Tendência de beleza para esse verão de 2023, que inclusive aqui na Europa o verão já começou. Meu nome é Gabriela Galiano e eu sou maquiadora profissional formada em Amsterdã. E neste canal você vai aprender a ficar por dentro de todas as tendências do mundo da beleza. Se você gosta de maquiagem, skincare e muito mais, já se inscreve no canal, deixa aquele like que vai ajudar muito a gente a crescer. Esse é o primeiro quadro da terça-feira de tendências e curiosidades no mundo da beleza. E o primeiro vídeo falando um pouquinho sobre o que está rolando nesse mundo bilionário. É mesmo, minha gente, bilionário que esse mundo é. Teremos na terça-feira curiosidades e tendências, como eu já disse. Quinta-feira vai ser o dia de tutorial aqui no tutorial bem pro. Então, pra você é maquiadora profissional ou se você não é maquiadora profissional, mas você quer sair com maquiagem profissional feita em casa, fica nesse canal que eu vou te ensinar. E aos domingos nós vamos ter aquele bate-papo, aquela coisinha interessante com o tutorial mais básico de make-up que a gente pode usar todos os dias. Mas chega de papo e vamos começar o vídeo. Tendência número 1, honestamente, é uma tendência que eu particularmente não curto muito, não gosto muito. Já tentei, já, tipo, usar, não deu certo em mim, não dá mética, minha cara, minha face, não dá. E você tá vendo rolar em várias redes sociais, tem muitas também celebridades usando, né, ou já usaram e pararam, tipo, só foram na trend mesmo, na tendência. Mas eu particularmente não gosto. E é raspar a sobrancelha. Sim, você pode achar que já passou essa trend, mas não. Aqui na Europa você vê muito, muito jovem raspando a sobrancelha. E, gente, tem rostos que fica coisa mais linda, realmente, fica super top, combina. E tem rostos que não dá certo. É uma trend pra mim que não dá. Eu também não entro em todas as trends, assim, possíveis no mundo, sabe? Mas essa é uma trend que eu não curto muito. Mas, 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 se você quiser fazer parte dessa trend, eu vou te ensinar como fazer. Eu normalmente tenho uma mente muito aberta pra trend, até porque, gente, tendência é uma coisa que é passageira, entendeu? Hoje tá na moda raspar a sobrancelha e amanhã não vai tá. Então, assim, você tem que ter muito cuidado antes de sair aí raspando a sobrancelha só pra tá na moda, entendeu? E uma forma muito mais fácil do que você raspar a sobrancelha é você usar essa coisinha aqui, ó, maravilhosa, iluminada. De Jesus Cristo, aqui ó, ó, a sobrancelha. Essa colinha aqui, ela é aquela cola que toda a Pro Makeup Artist usa pra bloquear a sobrancelha. Inclusive, eu aprendi a usar ela com a Pro Makeup Artist da MAC, que me ensinou no dia que ela me chamou pra ser modelo dela. Essa Pro Makeup Artist, ela é uma senior da MAC, e ela tá em todos os fashion weeks aí que você pode imaginar, meu amor. Eu não passava pra Tabana Bellman, fez make-up já pra inúmeros artistas, Kim Kardashian, e tem uma lista imensa aí. E eu fiz esse contato lá através da minha escola. Ela já me chamou diversas vezes pra ser modelo dela na MAC, pra outros make-up artists da MAC também, profissionais também, pessoas tops. Era como se fosse uma... como se fosse não, era uma... como é o nome disso? Masterclass, sabe? Masterclass. E é muito simples, você vai usar a cola, deixa eu mostrar pra vocês como é que ela é, olha, é roxinha, tá bom? É assim que você tem que comprar essa roxinha, essa é a única que funciona, ok? Não vá com a cola normal na sobrancelha, que não vai rolar. Se vocês quiserem um tutorial futuro, eu mostrando pra vocês como é que eu faço a minha sobrancelha, porque a minha sobrancelha, ela é bem thicker, né, que é grossa, em português, né, grossa, ela é bem grossa. Então, assim, o meu pelo, ele vai ali umas 4, 5, e eu já coloquei até 6 camadas dessa cola na minha sobrancelha, em cada uma, tá? E é daquele jeito, você coloca a sola pra secar, né, abana pra secar, coloca de novo, vai abanando, e não pode usar, né, bolhado, você tem que esperar. Mas se vocês quiserem, eu faço com o maior carinho pra vocês um tutorial, deixa aqui no comentário aqui embaixo que eu ensino você a bloquear a sua sobrancelha, assim, você não tem que raspar, olha que... Uma outra opção é você usar essa escovinha aqui, você consegue uma escovinha dessa em qualquer lojinha aí de R$1, eu comprei ela na Amazon, e foi bem baratinha também, mas eu acho que você consegue ir em Mercado Livre, qualquer cantinho tem uma escovinha dessa, principalmente em lugares que vendem... Que susto... Principalmente em lugares que vendem maquiagem, ou, assim, essas farmácias da vida. Você vai colocar o seu concealer, o seu corretivo, usa uma palhetinha pra você aplicar o concealer, tá, usa o corretivo na sua palhetinha, e você também pode colocar um pouquinho de base em pó, ou qualquer coisa que você tenha em pó com cor, que vai também ajudar a fixar a cor na sua sobrancelha, e isso vai fazer com que ela apague. Então se você colocar um concealer, ou a sua própria base até, da sua própria cor, vai fazer com que a sobrancelha fique disfarçada, ela não vai apagar totalmente, mas ela vai ficar clareada ou disfarçada, você escolhe também a tonalidade. Um concealer, né, o corretivo vai deixar mais clara, então vai dar aquele tonzinho mais loiro. E a sua base vai dar aquela disfarçada mesmo. E assim você consegue saber se funciona ou não funciona no seu rosto. Por exemplo, no meu rosto não funciona. Eu tentei, não ficou legal, eu já fiz uma make bem, assim, topzona, tal, rosto para um dia importante no meu curso, mas eu, honestamente, eu não gostei em mim, não é o look que eu faria para o meu dia a dia, entendeu? Porque quando você raspa a sua sobrancelha, você tem que saber que você vai lidar com a sobrancelha raspada todos os dias. E isso é difícil, não é muito fácil. Então antes de você sair aí raspando a sobrancelha, novamente dizendo, faz esse truquezinho, vê se fica legal em você, vê se você quer todos os dias acordar sem sobrancelhas. Tendência número 2, a tendência número 2 se chama Bold Blush. Eu não sei como vai ser o nome dessa tendência no Brasil, eu não sei como é o nome dela no Brasil, mas ela em inglês é Bold Blush, que é o quê? Nada mais é do que aquele rosto cheio de blush, mas é aquele blush sutil, né? Não é aquele blush que parece que todo mundo se tapou na cara, não. Gente, eu gosto muito dessa tendência, essa é uma tendência que pra mim funciona muito, eu gosto muito dessa blush, eu sinto que quanto mais vou ficando mais velha, mais blush eu coloco no rosto. Porque eu sinto que quando você é mais jovem, ali no seu teenager, né? Tem ali uns 14, 13, 14 anos, 15 anos, você tem aquele rosado na sua pele natural, entende? Porque você é jovem. Quando você vai ficando mais velha, você vai começando a ficar mais adulta, a sua pele vai envelhecendo, né? Envelhecer é uma questão que acontece com todo mundo. Então, o seu rosado não vai mais ficando daquele jeito bonito, principalmente pras mães. As mães, normalmente, depois que você tem filho, tudo vai ficando desastrado no seu corpo, né? Vamos dizer assim desse jeito, tudo vai ficando sem cor, sem luz, porque você deu tudo ali pro bebê, basicamente. Então, essa é uma dica pra as pessoas que estão aí mais numa certa idade, né? Que não tá mais aquele glow up natural, que Jesus deu. Então, você vai pegar, você vai pegar o seu blushzinho e você vai colocar nessa região aqui, ó, toda do seu rosto. Toda do seu rosto, inclusive nos seus olhos, você pode até combinar a sua sombra saindo e indo pro seu blush. Vai ficar lindíssimo, tá usando muito aqui na Europa. É uma coisa que, assim, tá se usando, na verdade, em todo lugar. Você vê muitas influências fazendo isso. E daqui a pouco vai estar todo mundo também fazendo isso no Brasil. É aquele meio que estilo clean girl, porque a clean girl, se você parar pra pensar, ela também vem com aquele rosto bem... Como é que eu falo? Aquele blush também bem forte. Mas eu acho que esse bond... Esse bond... Esse bond... Esse bond blush é uma coisa mais... Mais pro rosto. Você pode, inclusive, fazer isso até sem base, entendeu? Às vezes, às vezes, quando eu tô com pressa pra sair, eu coloco o meu cílio, que tem uma corzinha, né? Ele é meio... Ele é marronzinho, né? Então, ele já me dá uma tonalidadezinha. Eu coloco o blush, faço esse bond blush. Às vezes, eu coloco também aqui nessa parte do nariz, porque você pode, né? O bond blush é uma imersão de blush, então você pode colocar onde você quiser. Às vezes, eu coloco aqui também, uso ele como corrente, como contorno, como contorno. E dá super certo! E aí fica muito, muito, muito lindo e te traz aquele rostinho jovem, sabe? Aquele rostinho que é rosadinho, que é jovem, que tá vivo, sabe? Vai dar muito certo, faça isso, você vai gostar. Inclusive, essa é uma tendência muito anos 80. Então, você tá vendo como a beleza, como, né, a moda, na moda e beleza, porque tá uma coisa ligada uma coisa com a outra. Como que os anos 80 tá voltando também, devagarzinho, entendeu? Então, em vez da gente ter aquele blushão super forte, ou, meu Deus, a gente tem um blush um pouco mais sutil, mas ainda ele é no rosto todo. Ele ainda invade o rosto todo, sabe? É muito, muito, muito legal isso. E as cores que você pode usar pra fazer esse blush dar muito certo é um tonzinho mais rosado. Eu tentei já fazer isso com um tom mais avermelhado e eu não gostei. Então, tem que ser um blush rosadinho, fofinho. Eu também tentei com o roxinho, o creamy roxinho. Esse aqui, ó, o roxinho que eu tenho, e deu muito, muito certo. Ele é muito lindinho e ele deu muito certo com a minha tonalidade também. Então, eu acho que vai muito da sua tonalidade e do como que você gosta também. Qual é o seu gosto pra cor de blush? Ah, e coral também. Coral dá muito certo. Se você coloca aquele mais alaranjado, principalmente agora no verão, né? Agora no verão que eu falo, porque aqui na Europa é verão. Daqui a pouco vai ser também verão no Brasil. E aí você vai poder arrasar também com esse blush, entendeu? Tendência número 3 é matte skin. Vocês acreditam que matte skin voltou? Gente, o rosto matte voltou. Você botar aquele monte de powder no rosto, pó pra todo canto, voltou. Eu sei que agora no Brasil a clean girl tá bem estourada, tá todo mundo fazendo make clean girl e tal. E a matte skin, ele não é nada muito diferente do clean girl. A real é que a matte skin, ele vai manter, né, o padrão de maquiagem da clean girl. Então, o processo de maquiagem que a gente faz pro clean girl. A gente mantém tudo muito o quê? Natural, certo? O clean girl é muita maquiagem, mas natural, né? Porque a gente fala que é pouca maquiagem, não é. Na verdade, é sim, muita maquiagem, mas natural. O que o matte skin faz, e que eu gosto muito, por que que eu gosto muito? Porque, gente, a clean girl, vamos falar a verdade, é lindo pra foto, pra vídeo, pra tirar aquele, aquele close. Mas ela não dura, não dura. Se você, principalmente, se você mora em um lugar quente, você sua muito, ou você tem uma pele oleosa, como a minha, suada, aqui, ó. Não importa quanto pó você coloque, não dura, certo? O matte skin, ele vem com aquela ideia de que você vai manter a naturalidade da clean girl, vai manter a pele natural, como você faz a make clean girl, mas agora você vai deixar ela mais matte. Então, você vai colocar mais pó. Você vai usar pó de finalização, você vai fazer, pô, botar pó de banana, você vai colocar... Mas tem que manter o padrão natural, aquele make-up, no make-up, sabe? Que todo mundo fala... Make-up, no make-up. Ai, como fazer make-up, no make-up. Make-up, no make-up. Quem não sabe, é maquiagem, mas não parecer que tá com a maquiagem, entendeu? Eu tô maquiada, mas eu não estou maquiada. Se você parar pra pensar, olha aqui, essa é a minha make de hoje. E a minha make de hoje é uma make muito natural. Eu só mesmo dei uma elevação nos meus lábios, deixei mais um pouquinho, só mais escurecido, porque eu adoro essa pigmentação. E, pô, dei aquele picocinho no blush, porque eu adoro se deixar, gente. Eu me reboco com blush. Me reboco, mas eu amo blush. E aqui, ó, bem natural, entendeu? Matte Skin é a volta da pele de 2016, só que de uma forma mais natural. Pra quem não lembra a pele de 2016, Kim Kardashian lá, linda, arrasando, mostrando pro mundo como que fazia o contorno blush, enfim, né? Porque 2016 foi uma evolução, foi uma revolução no mundo da maquiagem, né? Essa é a verdade. E quem que trouxe essa revolução foi a Kim Kardashian. Então, está voltando esse Kim Kardashian type make-up, mas, ao mesmo tempo, mantendo a naturalidade que o Clean Girl trouxe, entendeu? Tendência número 4, contour. O que é que a gente estava vendo muito? Essa é uma tendência que, na verdade, até veio um pouco mais com essa nova coleção de make da Shiglan, que é a marca da Shein. Essa tendência, ela vem com uma ideia de manter o contorno do rosto um pouquinho mais forte. Por quê? Se você pensar, essa tendência Clean Girl, que nem eu falei pra vocês, que já passou, já, olha, foi. Passou? Para de fazer. Obrigada. Ok, aí eu fazendo o Clean Girl. Eu vou falando pra você parar de fazer. Enfim, contorno. Ele vai realçar os contornos do seu rosto. Então, você vai ficar com o contorninho assim, um pouquinho mais assim, fazer aquele contornão aqui, contornão no nariz também, só que mantendo a naturalidade. Então, pensa bem. Clean Girl, naturalidade, contorno. Entendeu? Então, você vai vir também com aquela ideia de 2016. Olha só, 2016 voltando, hein? 2016 voltando. Aquela ideia de Kim Kardashian de novo voltando e mostrando, né, fazendo de novo aquele contornão. Mas de uma forma um pouquinho mais natural agora. A gente vai mantendo a naturalidade. Então, assim, como que eu faço quando eu quero vir com essa ideia, com essa tendência nova de contorno? Eu faço o contorno primeiro no meu rosto, né? Esse é o passo a passo. Você fazer primeiro o contorno no seu rosto, você vai colocar o contorno aqui, o blush e aí um pouquinho do corretivo. Eu, com uma base leve, uma base leve. Eu sei que no Brasil a gente gosta de rebocão, rebocar a cara, mas tem que estar... Essa tendência contorno funcionar no seu rosto, se você sair com essa tendência, você tem que usar uma base leve, ok? A base que eu gosto de usar quando eu tô fazendo... É essa daqui da MAC. Ela é a base Face & Body. Normalmente é uma base que mais pro make-up artists usam. Pra vocês perceberem, essa base tá um pouquinho mais clara que o meu rosto, né? Realmente. Ela está um pouquinho mais clara que o meu rosto, porque eu mudei recentemente aqui pra Portugal. E aqui o sol é muito, muito quente. Aqui é um lugar muito, muito quente. E o primeiro dia... Assim, na verdade, não. Segundo dia eu já fui direto à praia, porque eu precisava muito de praia, precisava muito de sol. E a minha tonalidade mudou toda. Eu tenho que comprar um monte de base nova. Enfim, eu tô tendo que fazer uns mixes. Então, às vezes, eu misturo ela com... Essa base aqui que eu tenho da Himmel, que eu usava normalmente em algumas clientes que eu tinha lá, com uma tonalidade um pouco mais escura que a minha, em Amsterdã. E eu boto um pinguinho dessa, um pinguinho da Face & Body, e já tá tudo certo. Então, você não precisa colocar muita, muita base. É só, na verdade, mais camada extra pra fazer funcionar essa tendência contour. E se vocês quiserem também um tutorial, eu com certeza faço pra vocês. Vai ser muito legal. Então, deixa aqui no comentário. Gabi, faz um tutorial de todas as tendências e eu venho e faço pra vocês, porque agora a gente vai ter vídeo toda semana aqui nesse canal. Foi um prazer fazer esse vídeo. E se você gostou, mais uma vez, gente, deixa o like, por favor. É muito difícil estar aqui, ó, suando pra fazer esse vídeo. E lógico, muita pesquisa, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, manda pra todo mundo que você conhecer. Semana que vem estamos de volta com terça-feira de tendências e curiosidades do mundo da beleza. Tchau!